O que é o seu nome? Daíla. Daíla, qual o milagre, meu bem? É que há umas duas semanas atrás, eu estava com uma inflamação no ouvido terrível, eu senti um calafrio, uma dor de cabeça, bem forte mesmo. Eu fui até para o hospital chorando, de dor mesmo, não estava aguentando. Aí no domingo eu vim aqui, aí pedi para o senhor orar. Aí o senhor orou, me ungiu, aí eu fui para casa. Chegando lá, na hora que eu passei no portão, aí eu senti como se fosse um sopro, de dentro para fora. Aí meu ouvido estava tampado, até falei que o senhor estava incomodando. Você falou que estava tampado e o pus estava dentro, por isso que doía muito, né? Estava latejando. Aí na hora que eu cheguei em casa, antes de chegar em casa, assim que eu passei o portão do condomínio, eu senti sopro. Aí comecei a ouvir, normalmente a dor passou. Curada? Curada. Livre? Sim. No mesmo dia? No mesmo dia. Mas quem te curou? Jesus. Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigada. Glorifica bem forte, dá um abraço. Leva mais vitória. Tem mais? Tem mais, ó. Tem mais. Ó, qual é o outro? Não, é só para lembrar que o senhor falou que nunca mais ia ter isso, né? Aí, há uns três anos atrás, eu estava fazendo a campanha do chá lá na outra igreja, aí eu tinha sinusite, crise de sinusite. Aí, nesse dia que eu fui, estava com uma dor de cabeça terrível, aquela dor de cabeça de sinusite. Aí, eu falei assim, hoje eu vou ser curada. Aí, depois, eu falei também a mesma coisa, que nunca mais ia ter a mesma coisa, e já tem três anos que eu mais estive. E três anos? Três anos. Aí, nós tomamos o cházinho lá. Quem lembra da campanha do chá? Quem, quem estava comigo aqui em 2014? Você lembra de 2014, nós fizemos o chá? Quem lembra? Que é um milagre? Qual o milagre, senhor? Pastor, eu lembra da campanha do chá. Isso, isso, isso aqui? Aí, eu tinha levado, estava com o chá. Está cheio poderoso. O chá? O que será que é você para passar? Eu, quem faz igreja, tem meu estado. Aí, eu tenho uma. Eu tenho um milagre. E tudo que eu perco esse chá. Valeu, meu. Claro. Adorei aquele chá da igreja, porque a dor, vou consumir. Ele falou, eu adorei aquele chá que você me deu, porque a dor, vou consumir. Tá voltando, hein? Vem aí. Curada. Curada. Três anos. Três anos. Agora, curada do ouvido. Amém. Nunca mais volta. Fala, Jesus, muito obrigado. Jesus, muito obrigado. Glorifica de novo, que ele merece. Leva mais vitória. Encontre uma palavra que salva perto de você. Em Valparaíso, Rua 19, quadra 61, lote 11, Jardim Oriente, próximo a Eletro Som. Em Águas Lindas, Avenida Porto Velho, quadra 49, lote 6, Jardim da Barragem 2, a 100 metros do Candango. Em Formosa, Avenida Maestro Joaquim de Abreu, número 577, setor Nordeste, próximo ao Colégio Alta Vidal. E aí, Rua 19, lote 6, Jardim da Barragem 2, a 100 metros do Céu. Más, 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 Más.